e olha aí uma boa como que elas tão bonitas e aqui ó tá bem molado que eu molho todo dia três vezes por dia que eu molho elas aí a garrafa fica aqui que fica lá pra pingar água e aqui mapolha são bambalha estão ficando verdinhos de novo olha o John lá esse bichinho elétrico olha como que estão aí depois vou arrancar essas folhas amarelas mas olha estão ficando todas verdinhas novamente eu paro o meu serviço lá vem molho as plantas e depois eu vou E aí gente olha que lindo é tudo bonitinho olha que lindinho levantar esse aqui caiu agora olha essas daqui olha que gracinha bonitinha que estão todas molhadinhas bonitinho e amanhã vou vim pra cá a gente vou dar uma faxina agora eu e as meninas minha irmã vai vir me ajudar cada um e eu aqui lá em cima também a gente vai dar uma faxina lá em cima onde fica os pés de fruta aí uma boa piscina a água tá clarinha só que ela fugiu com o produto ontem e aí ele vai respirar ela todinha e vou te mostrar o resultado depois tá agora tá clarinha só embaixo que tá sujo porque tá colocou o produto aí ó e o campinho ó e o campinho ó essa parte aqui ainda foi molhada só de manhã ó pode ver aqui ó aqui tá molhado essa parte aqui mas vou jogar mais pra ele poder olha lá ó tá vendo como já tá mudando ó tá ficando verde e a água tá aqui cai a piscina mapoa tá ficando ótima não tá verde aqui mapoa talvez não vai dar pra você ver direito mas tá tudo molhado ó tudo molhadinho as plantinhas aqui ó molhei todas elas que vai secando você vai ó tudo molhadinho aqui ó os paus já estão tudo de pé ó e o cafuio ó pegando aí no batente colocando nos buracos a perra dura e aí mapoa estão quase todos no lugar assim que você chegar você vai achar a caixa d'água no lugar e esse cano que vai ter lá no final lá perto da cascata o cafu vai jogar o cano lá pra quando precisar de encher a piscina vai cair dentro da cascata cair dentro da piscina tá e vou te gravar mais vídeo beijo cai de novo mas vou levantar ele vou te mostrar aqui porque o campo também tá quase todo molhado tá tchau 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 Depois que eu fui gelado.